Música Advogados e crianças estão reunidos hoje aqui na paróquia Coração de Maria, onde acontece o arraial da UAB Santos. Vamos conferir agora essa festa no programa O Bem Destaque. Música Busquemos através dessa festa agrupar os advogados no momento de descontração, de união, comemorando São João e trazendo aí um pouco de alegria para as crianças, para os advogados, uma festa de confraternização. Porque o dia a dia do advogado é puxado, é duro, o advogado hoje enfrenta várias dificuldades, dificuldade até no setor de informática, né? Para se adaptar às novas regras, enfim. Há que se ter um momento de relaxamento, de união, de confraternização com a classe. Hoje é primordial esse contato com o advogado. É a partir daí que a gente também tem contato com as dificuldades diárias do advogado, né? Apesar da gente advogar, mas nada como ouvir também um colega nesse momento de confraternização e de bate-papo também. Feça muito boa, muito bem organizada aqui pela Subsessão de Santos. Momento de descontração, né? Para encontrar os colegas, as famílias, bater um pouco de papo e se descontrair e relaxar um pouco da semana corrida que a gente vive na advocacia. Bom, é muito bom para nós termos essa parceria com a Igreja Coração de Maria, que vai propiciar, além da alegria de trazer as crianças e interagir nas brincadeiras, também colaborar com a paróquia, né? Com as obras sociais, né? Ou seja, a OAB sempre interagindo a parte social, também com a diversão do advogado, né? Ou seja, ao mesmo tempo você faz uma forma de contribuição com a comunidade aqui local e ao mesmo tempo propicia uma diversão para os pais e para as crianças também, que é o foco principal da festa de hoje. E hoje é um dia apenas para tratarmos de assuntos ligados à festa, né? Hoje nós estamos aqui só para nos divertir, para opiciar diversão para os filhos dos advogados, advogadas e fazer com que a gente, nesses dias de relaxamento, que são raros, né? Para o advogado, eles possam ter um momento de paz, de interação com a sua família, com os seus filhos, sem se preocupar com detalhes que ligam ao fórum, a nada disso. Aqui é um ambiente, hoje é só para a gente curtir realmente o momento, as brincadeiras, que são tão simples, tão gostosas e também comer bem, beber bem, né? E confraternizar com os amigos. É um momento de nós nos encontrarmos sem a pressão do dia a dia e, principalmente, para as crianças, para os filhos dos advogados e melhor ainda pelo fato de a gente estar contribuindo com a paróquia do Coração de Maria, que é uma paróquia que faz muita benemerência e nós estamos ajudando. Então, é muito interessante sobre esse aspecto de propiciar momentos de lazer para nós que estamos vivendo momentos bastante difíceis na advocacia, se inserindo na sociedade de uma forma na benemerência. Música 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 Música